Tivemos um dia fantástico, eu até digo que um dia histórico, um Congresso Nacional que de fato pode representar os anseios da sociedade. Heitor Freire, PSL. Assim o prometo! É uma honra e uma satisfação representar o povo cearense, o povo brasileiro, o cidadão de bem, representante dos movimentos de direita, dos conservadores aqui no Congresso Nacional. E quero sim estar sempre firmado nesses princípios da direita, do conservadorismo, defendendo a família, a inocência de nossas crianças, defendendo você, cearense e todo o povo brasileiro de bem. A todos do Ceará, o meu muito obrigado, agradeço a sua confiança em me colocar aqui nesta casa. Contem comigo sempre com esse guerreiro, soldado de Jair Bolsonaro, soldado da direita e do PSL. Contem comigo sempre com esse guerreiro, soldado de Jair Bolsonaro, soldado de Jair Bolsonaro, soldado da direita e do PSL. Obrigado.